Para a gente começar a falar um pouquinho sobre o que é a assessoria de imprensa, eu quero que você entenda o funcionamento do mercado. Então, desse lado, eu tenho as mídias e eu tenho os jornalistas. Eles eram muitos, muitos, muitos veículos e muitos jornalistas. Desse lado aqui, eu tinha o quê? Eu tinha as cidades. Eu tinha o mercado, vamos colocar aqui, o mercado de uma maneira geral. Tudo acontecia aqui dentro. Imagina que aqui é a sua cidade, ou aqui é o país, ou aqui é o mundo. Então, eu tenho um jornalista lá dentro da redação trabalhando, e aqui eu tenho coisas acontecendo no mundo. Eu tenho guerra, e aí eu tenho aqui, vamos colocar aqui, a população. A população comum, o dia a dia, eu, você, sua mãe, sua irmã, o dia a dia, a gente levanta, a gente almoça, a gente vai ao mercado, a gente vai à farmácia, todas as coisas acontecendo aqui. Então, como que funcionava antigamente? O jornalista, ele chegava na redação pela manhã, ele ouvia a rádio, geralmente ele lia, inclusive, os jornais dos concorrentes, e pela manhã fazia essa leitura, ia para o mercado, ele mesmo levantava as informações, ele fazia as entrevistas, e voltava para a redação, escrevia, e assim a mídia funcionava. O que acontece à medida que o tempo passa? As informações aqui vão ficando cada vez maiores, mais coisas acontecendo, mais tecnologia, mais informações acontecendo rapidamente. Uma outra informação importante aqui para a gente, será que o jornalista que está aqui dentro da redação, ele consegue saber de tudo o que está acontecendo dentro desse mercado? O que você acha? A resposta é não, porque ele pode saber dos pontos principais desse mercado, mas tudo ele não sabe. Aí, a figura do assessor de imprensa começou a ficar cada vez mais importante. Se você gostou desse conteúdo, eu tenho um convite para te fazer. Ele faz parte de uma websérie em três capítulos, ele está sendo distribuído em primeira mão para os inscritos na maratona Jornalista Sem Trabalho Nunca Mais, um evento 100% online e 100% gratuito, que vai acontecer nos dias 5, 7 e 9 de abril. Então, se você quer receber essa websérie completa em primeira mão, e ainda participar da nossa maratona Jornalista Sem Trabalho Nunca Mais, é só clicar aqui agora e fazer a sua inscrição.